Música Música São São Família, René Lerécote, Música A gente conhece isso. A gente conhece isso. A gente têm sido criminoso. A gente tem sido criminoso. A gente e me julgue com os atos, a gente do governo. A gente conhece isso. Eu mesmo, eu conheço, isso faz o joia de mostrar que você conhece e vai fazer a decisão que você prende. E eu precisava de ajuda, eu precisava de ajuda que nem eu mesmo, nem eu mesmo, nós todos que creem que o país vai viver normal lá, nós vamos fazer 3 milhões de fãs em frente aos estrangeiros e frente a nós mesmos, para que possamos ganhar o país da dignidade. Todos os que creem que o país vai estar. Nós todos somos, nós da Mazeluz, vamos para que possamos ganhar o país da paz da paz. Todo o tempo, a oportunidade, a oportunidade, aquela corrupção, nós vamos fazer uma corrupção. Nós sempre estamos fazendo, nós vamos fazer uma corrupção. O jogo que nós vamos fazer também para que não tenham um bom governo, que os governos são realmente cumpridos de impunidade, que os governos são financeiros, nós vamos fazer isso. Não, 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 não. A gente não tem que fazer isso, a gente tem que ser vítimas. Não tem que serão vítimas, mas não tem que serão vítimas. Pessoalmente, é uma situação ruim. Vem ter que serão vítimas. Hoje em dia, não há mais não é isso aí. Não tem que serão vítimas porque tem que serão vítimas. Alba Convistão Basicamente! 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 Associação binária! Basicamente! O o que o eu escolher a ofensa, a on-o agora? Vê o judhoso! Por quê não sabemos como você줄 que vocês tenham, O que nós não podemos constatar, nós temos uma indicação, representante, organização civil, com diferentes personagens que estão decidindo não a impunidade, não a corrupção, não a kidnaping, não a injustiça. Nós temos uma declaração que nós temos signado para remerter o banquete. Hoje nós temos constatado que nós não fazemos de não receber. Nós declaramos que nós não recebemos a declaração de organização. Então nós compreendemos isso muito bem e nós compreendemos nós. Nós temos uma declaração de organização, de pessoas, de pessoas, de sociedade civil, não a impunidade, não a injustiça. Nós temos que lembrar que o banquete é para proteger a sociedade. E hoje nós temos que serão os personagens que não gostam de receber a sociedade civil. Nós compreendemos isso muito bem, nós temos que fazer nota disso. Nós estamos capazes de constatar a presença e que a autoridade no parquete, no tribunal de primeira instância, não a formel, não a aceita receber a documentação que nós temos pedido para remerter os homens próprios. Nós temos que serão os homens próprios.